A imagem que você vê é a última foto tirada pela sonda Cassini antes de ser desativada, o seu último suspiro. O registro monocromático e simples mostra a superfície de Saturno em seu lado escuro, mas iluminada pela luz refletida pelos famosos anéis. Tudo isso só é menos misterioso para o ser humano graças aos 13 anos de órbita e muito estudo da espaçonave, que trouxeram luz e nos ensinaram muito sobre os astros que nos circundam, especialmente o planeta dos anéis. Após quase 20 anos de serviço para a comunidade científica do planeta Terra, a missão Cassini-Huygens finalmente foi encerrada pela NASA na sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, com um mergulho da sonda na atmosfera densa de Saturno. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora a sonda Cassini e sua incrível missão em Saturno. Foram 13 anos de descobertas no planeta mais charmoso do Sistema Solar, em uma das missões espaciais mais produtivas da história. O projeto conjunto da NASA e da ESA consiste em dois elementos principais, a sonda Huygens e o orbitador Cassini. Lançada em 97, a missão Cassini-Huygens revolucionou o conhecimento sobre Saturno, sua 62 luas e oito grupos de anéis. Depois de sete anos de viagem interplanetária, a missão chegou ao seu destino. Assim, em 2004, Cassini e Huygens se separaram. Enquanto a primeira entrava na órbita do planeta gasoso, a segunda pousava na lua Titã, rochosa como a Terra e um verdadeiro oásis para a vida como não a conhecemos. Com o fim do combustível da Cassini, a NASA optou por sacrificar a nave. Ela se jogou na atmosfera às 8h54 da manhã, na sexta-feira, 15 de setembro de 2017. Com isso, Cassini teve o destino grandioso que mereceu, cruzando os céus do Nosso Senhor dos Anéis como um meteoro. Seus 12 instrumentos científicos se desintegraram e se tornaram parte do planeta que tanto estudou. Dados do último voo ajudarão a investigar a composição e a estrutura do planeta gasoso. Segundo o jornal The New York Times, diversas pessoas se reuniram numa sala do Instituto de Tecnologia da Califórnia para acompanhar a missão suicida. No momento da colisão e destruição da sonda, houve um silêncio no ambiente, seguido por aplausos e abraços, representando a celebração de toda a história e estudos da Cassini. A ideia de mandar uma sonda para Saturno veio depois de dois anos do lançamento da Voyager em 1982. Quinze anos depois, em 1997, a Cassini foi lançada do Cabo Canaveral dos Estados Unidos. Antes de chegar ao planeta propriamente, a sonda passou duas vezes por Vênus e uma por Júpiter, onde teve alguns empurrõezinhos gravitacionais que ajudaram a chegar em seu destino final. Contudo, o percurso foi um pouco preocupante, já que entre 2001 e 2002, notou-se um embaçamento na câmera da sonda, que naquela época fotografava algumas estrelas da nossa galáxia. O problema foi resolvido tempos depois, quando os cientistas conseguiram aquecer a câmera por alguns dias. A Cassini Huygens chegou ao sistema sarturiano em 2004. Quatro meses mais tarde, fez o primeiro sobrevoo de Titã. A sonda Huygens, por sua vez, só pousou na segunda maior doa do sistema solar mais tarde, por conta da densa atmosfera do satélite, transmitindo dados e fotos durante 90 minutos e revelando uma superfície rochosa, composta por neblina de metano. Lagos em Titã. Em 22 de julho de 2006, Cassini encontrou evidências da presença de lagos na superfície de Titã. Foi a primeira vez que uma descoberta do tipo foi feita em um corpo celeste fora da Terra. Tempos depois, os cientistas notaram que esses lagos são compostos de hidrocarbonetos, metano e etano, e proporcionam chuvas dessas substâncias que, como demoram para evaporar, formam rios e até oceanos, plumas de vapor e vulcões de água em Encélado. No segundo semestre de 2008, foi conduzido um sobrevoo em Encélado, a sexta maior lua de Saturno. Lá foram notadas plumas de vapor e vulcões de água em sua superfície, o que, segundo o site da NASA, fez com que os cientistas mudassem a missão para poder observar melhor. A importância da descoberta é que plumas e vulcões desse tipo são indícios de oceano subterrâneo, o que é essencial para a existência de vida como a conhecemos. A rotação de Saturno é um mistério. Para descobrir quanto tempo dura um dia em Saturno, os cientistas emitiram ondas de rádio a partir da Cassini, mas o resultado foi bem diferente do esperado. A variação das ondas de rádio controladas pela rotação do planeta é diferente nos hemisférios Norte e Sul e também parecem mudar com as estações de Saturno, na qual o Sul e o Norte trocam taxas. Por esse motivo, a rotação do planeta ainda não é completamente conhecida. Grandes furacões nos polos de Saturno No fim de 2006, a Cassini registrou imagens que provam a existência de furacões nos polos de Saturno, além de um jato a vapor exasional nos extremos do planeta. Outra surpresa veio quando os especialistas perceberam que os furacões têm olhos, assim como os da Terra. Estima-se que a velocidade dos ventos chegue a 560 km por hora e a extensão seja de 8 mil quilômetros. 2017 – O Gran Finale De abril a setembro de 2017, a Cassini fez 22 mergulhos numa região pouco conhecida localizada entre o planeta e seus anéis. A região permanecia inexplorada até então, mas graças à sonda foi possível investigar e fotografar o espaço de 2.400 km. Com o fim do combustível da nave, a sua morte é inevitável e por isso os cientistas optaram por fazer com que a Cassini cometesse suicídio, jogando-se na atmosfera de Saturno e se desintegrando no planeta gasoso. A estratégia faz sentido uma vez que se for deixada vagando pelo espaço, a nave pode colidir com alguma lua e contaminar os satélites com micro-organismos terrestres. Segundo a diretora da missão espacial Cassini, Linda Spilker, a sonda transmitiu com sucesso as últimas imagens de Saturno, suas luas e anéis, bem como as fotografias do último ponto que viu antes da morte. Os cientistas mantêm esperanças de que esses dados que serão recebidos pela Terra em breve ajudarão a revelar mais enigmas sobre o nascimento do nosso sistema solar. Em Célado, a lua gelada de Saturno se esconde atrás do planeta em um retrato de despedida da sonda Cassini da NASA. A Cassini capturou esta imagem do majestoso Saturno e de seus famosos anéis, enquanto a sonda da NASA se aproximava do seu destino, em 13 de setembro de 2017. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esta incrível missão? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Tchau! 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 Tchau!